Divertindo, fazemos, hacemos o que gostamos Neste lugar que Deus me colocou aqui E que eu conquistei as minhas coisas neste país Então eu acredito que estou fazendo a minha parte Contribuindo tanto na parte de educação Quanto na parte de salú E agora também na parte de esportivo Quando eu digo na parte de educação Que a gente sempre recepciona os alunos paraguaia que querem estudar Na parte de salú Em 2023, a nossa 5 clínicas atendeu 41 mil personas Mais de 41 mil personas em 2023 Acá, de Pedro Juan Cavaleiro Claro que não só de Pedro Juan Porque também vem as personas de Ponta Porã Então na área de salú Estamos a ser da nossa parte Hoje a Universidade Central deve gastar em torno de 600 milhões Entre tudo, em todos os sistemas de salú Que temos acá, entre arquilé, clínica, doutores e etc E a hora De repente apareceu o 2 de maio Nos pedindo um aporte, um apoio, etc E fizemos Aí gostamos da ideia E por que não criarmos o nosso time Da Universidade Interamericana Aí de repente aparece Não, vamos já pegar um time que já está sólido da Caio Paraguai Que não deve nada Que é um pessoal bom de mexer Um pessoal arrojado A reunião lá em casa Eu criei que ia dar umas 15 personas E deu umas 60 por aí Para mim foi interessante Personas que me conhecem, mas eu não conhecia Então já estou entrando no meio de todos E aí entra na parte esportiva Fazer o que gosto Não é? Assim é Gracias, Carlos Gracias, Carlos E começamos com Carlos